Bora começar esse vídeo direito com remela nos olhos Mas tudo bem, relevem, relevem, gente Hoje é meu aniversário e eu tô muito velhinha Estou ficando velha, estou fazendo 17 anos Não vejo a hora de chegar às 18 logo, pelo amor de Deus, pra mim Dirigir, eu quero dirigir, sabia? E é isso, gente, eu vou gravar tudo pra vocês, tudo que eu vou fazer nesse dia Eu vou gravar pra vocês e eu espero que vocês gostem Muito obrigada a cada um que me mandou mensagem, tá? Cada um que tá me mandando, que me mandou, que vai me mandar ainda Muito obrigada, viu? Eu amo muito, 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 muito vocês Então, bora começar esse flamquinha Já escovei os dentes, já lavei minha cara, né? Porque tá dando acordada E eu vou comer uma coisa, alguma coisa A não ser o que eu vou comer ainda, mas peraí Pronto, gente, já decidi o que eu vou comer Eu vou comer pão fuma Milate Ninguém pega o da frente, né? Nunca pega o da frente E eu vou tirar essas coisinhas aqui, que eu não gosto Coloca aqui nos comentários Se vocês gostam dessas bordinhas aqui, tá? Que eu não gosto não Olha o passadinho E... Vamos lá, eu vou pegar um queijo Porque eu amo queijo também Amo queijo Amo, amo demais E cortar o queijo tudo errado, né? Mas tudo bem Quanto mais queijo, melhor Vou tacar aqui E ketchup Amo ketchup também, gente Pra quem conhece, sério Eu paco ketchup em tudo Em pão Em arroz Em feijão Eu paco ketchup Ai, vamos comer Daqui a pouco eu volto pra vocês não ficarem com vontade Hoje é o aniversário da mamãe, Samirinha É o aniversário da mamãe É o aniversário da mamãe, Samirinha Mais de um ano Mais de um ano eu com você Ai, que linda Vou tirar minha habilitação e nós vamos dar uns rolês de carro, viu? Tá bom? Tá bom, Samirinha? Você quer dar uns rolês de carro? Quer passear? Passear, Samirinha? Passear Passear, Samirinha? Passear, Samirinha? Vindo lá da minha amiga levar essas roupas que não servem a mim mais E aí eu vou levar pra ela Então, esperar o Miguel aqui, né? Porque Enrolação Parece mulher Jesus Pior que mulher, no caso Então, gente Pera, deixa eu desligar esse ventilador Pra poder falar com vocês É... Então Eu vou tomar banho agora Pra lavar meu cabelo E eu vou mostrar pra vocês Mais ou menos como eu finalizo Porque eu já fiz um vídeo aqui no canal Como eu finalizo meu cabelo Tipo assim Eu lavo meu cabelo, tipo Hoje é quarta-feira Meu aniversário Então Hoje tem culto Então Né, gente O culto começa às sete e meia Agora é três horas E eu lavo meu cabelo sim Umas horas antes Tá? Porque eu sou muito, tipo Não gosto de chegar nem um pinho atrasada no lugar E não gosto que ninguém me atrase Então logo Eu já tomo banho logo Eu já lavo meu cabelo Pra quando minha mãe e meu pai chegarem do trabalho Ele já tomar banho Comer Todo mundo tomar banho E eu não enrolar ninguém Tá bom? Porque eu sempre Fico lá no banheiro enrolando E eu tô suando Mas tudo bem, né, gente? Então Eu vou se arrumar aqui Pra ir pra igreja Arrumar meu cabelo Tipo assim Eu só lavo meu cabelo E coloco a mesma roupa assim, sabe? Mas aí quando chega na hora Eu já coloco minha roupa e tal E tal Só que como eu tô fazendo um challenge Eu vou lavar meu cabelo Vou fazer as cores Eu vou deixar ele secar mais ou menos Vou fazer uma maquiagem E vou colocar meu vestido Só pra terminar o challenge Se vocês quiserem ver o challenge Vai lá no meu Instagram Que vai tá aqui na tela pra vocês Tá bom? E na descrição Então é isso Até daqui a pouco Acabei de sair do banheiro Acabei de lavar meu cabelo E agora vou finalizar ele Vou colocar a toalha no shopping Que é meu cabelo pinho Agora vou usar Eu não vou mostrar como eu finalizo meu cabelo Porque eu já fiz um vídeo mostrando como eu finalizo Tá? Mas eu tô usando isso daqui Tá bom? Então é isso, gente Vou finalizar meu cabelo Daqui a pouco eu volto Cabelo finalizado Depois de 3 dias Né? Mas tudo bem Agora vamos para maquiagem Tá bom? E depois eu vou colocar minha roupa Pra ir pra igreja Só que pra fazer o challenge Terminar o challenge E guardar a roupa E ganhar de volta Quando for na hora de ir pra igreja Pra não ficar suando a roupa também Né, gente? Então Vamos pegar as coisas aqui Para fazer maquiagem Tá bom? Pronto Agora Eu vou levar vocês lá Para o outro lado Tá bom? Pra gente fazer maquiagem Ah, não Acho melhor ficar lá mesmo, né? Mais fácil Ficar aqui mesmo Minhas costas já tá doendo Ai, a Belice A Belice tá chegando Ai, ai Vamos lá Ui Todo mundo já sabe Que minha maquiagem é básica, né? Tipo, base Coisas básicas mesmo Minha base é bem rapidinho Assim, o Ture Ture Vocês podem ver Que eu nem coloco Tanta base Porque eu não gosto Na verdade, nem gosto de maquiagem Só passo por passar E eu tinha feito máscara Vou ter que limpar esse pincel Meu Deus Ai, meu Deus Eu tô toda atrapalhada, né? Tô atrapalhada Jesus Vou passar com esse troço aqui E eu quero nem ter facinho Deixa eu fazer assim Melhor não Esse negócio tá sujo Olha Olha aqui A marca Limpei Ai, agora vamos lá Acho que eu vou ter que passar mais um pouco de azul Nessa marca que ficou E o pincel tá molhado Nem sequei ele direito Então eu acho que tá meio Meio natural, sabe? Pra finalizar Eu passo ou o lip balm Ou o lip tint Eu ainda não sei o que eu vou fazer Vou passar os dois Passar os dez Vou ensinar vocês Como passar o lip tint, viu? Ó Vocês dão um contorno Na boca assim Faz um X Aqui E faz um contorno aqui E aí você Faz assim Pronto Assim que você passa o lip tint, tá vendo? Nossa, olha como tô diferente Pronto Pronto Tô pronta, gente Agora eu vou colocar minha roupa Vou mostrar pra vocês E vou terminar de fazer meu challenge Gente, esse daqui foi o vestido que eu comprei Ó Ele é azul Tipo um azul escuro O que é isso? Um azul escuro E tipo Não é um vestido Vestido, sabe? Ó Vou mostrar pra vocês como é Ele é uma saia Deixa eu abaixar isso aqui Ó Ele é uma saia Com uma blusinha Tá vendo? É um conjunto Então vou pôr pra vocês verem Tá? Ah, e eu ganhei de aniversário da minha mãe Esse vestido e esse sapato Esse sapato aqui Muito bonitinho Ó Da moleca Assim, né? Ele veio errado, né? Esse daqui é o 35 Que é o meu número E o outro É 36 Veio com o sapato errado Tá vendo? Aí ele vai levar pra trocar Então Eu acho que eu nem vou Nem vou usar esse daqui No meu aniversário Hoje, né? Porque Veio errado, né? Veio com o pé de outro Então eu vou ter que usar Uma sandália velha mesmo Que eu tenho Que também ele é Ó Ele é Bem longo Ele é comprido Então ele vai tampar meu pé Ele fica assim, ó Ai, tá com a etiqueta aqui ainda Eu não tirei Ó Tá vendo? Você pode usar ele mais baixo assim E usar ele com a barriga de fora Mas como eu sou em evangélica Eu não posso Então eu levanto ele lá em cima E coloco a brusinha por cima Tá vendo? E aí eu posso usar ele assim Ou assim Aí você que sabe O jeito que você usa Tá vendo? Eu já não sou muito achegada De estar colocando a brusa assim, não Eu me sinto meio Pelada Aí eu Vou deixar ele normal E ele não levanta assim, ó Porque ele tem um elastiquinho aqui, ó Ele tem elástico aqui Na manga E aqui Ele fica assim Meio bonitinho Vocês acharam bonito? Ah, eu achei bonitinho, gente Então é isso Essa aqui vai ser Minha roupa de aniversário Que eu vou usar pra ir pra igreja E Vou terminar de fazer meus challenges Depois, quando eu estiver indo pra igreja Eu volto, tá bom? Gente, hoje eu vim dar Uns presentinhos Vadiu o canal da Lorraine aqui, né Que ela falou Ai, se você for gravar algum vídeo Grava pro meu canal, tá bom? Que eu tô fazendo um vlog Falei Hum, tá bom Peguei Hum Da Romanel Ó Esse anel, gente Eu não sei se vai gostar E eu não sei se vai servir nela Mas se não servir Eu troco, ó Da Romanel Olha aí Olha o canal bonito Eu acho que serve no dedo dela Assim, gente, ó Né Aí eu peguei um brinquinho Só que esse brinquinho Não é o da Romanel Mas é um brinquinho muito lindo Ó Aí eu coloquei aqui Junto com o da Romanel Aí eu peguei umas maquiagens, gente Que eu ia vender Né Eu ia vender Só que eu falei Não, não vou vender Vou dar pra Lorraine de presente Aí eu peguei essa paletinha aqui De blush Eu não sei se esses dois também podem ser pra blush Mas acho que dá pra fazer contorno com elas Esses dois eu tinha pegado pra mim Só que eu não usei nenhuma vez Fui usar uma vez, mas eu não gostei Sabe? Tipo, não Eu gosto mais de preto Eu não sei se ela vai gostar Mas espero que ela goste Esses dois delineador O rosa e o laranja Aí eu peguei essa máscara preta Facial E um kit de batonzinho Esses dois batonzinhos É isso que eu peguei, gente E vou embalar Aqui dentro, ó Um bem complicado Vou embalar e já volto Eu vou mostrar embalando Porque eu sou uma Facial E um kit de batonzinho Esses dois batonzinhos É isso que eu peguei, gente E vou embalar Aqui dentro, ó Um bem complicado Vou embalar e já volto Eu vou mostrar embalando Porque eu sou uma ótima amiga, né? Vamos lá Let's go Gente, eu sou péssima embalando Esse tipo de coisa Não dá certo comigo Não dá certo Nem um pouco Eu vou embalar com essa fita Porque a minha fita acabou Vai ser bem difícil de ela abrir Mas melhor ainda Aí ela fica ansiosa pra abrir E não consegue, entendeu? Não dá certo Pronto, gente Presente embalado Tentei embalar com Gente, agora é a hora da trollagem Ó, eu peguei esse batom Que é meu Que eu ganhei da minha amiga Keyla Ó E peguei esse perfume Nada a ver Um perfume Masculino Mas se ela quiser ficar também Com esse perfume Ela pode ficar, né? Tá embalado E eu vou dar pra ela Aí eu quero ver a reação dela Gente, eu vou falar Ó, é uma lembrancinha Do fundo do meu coração Nossa, gente Aí eu vou pôr dentro Da sua sacola aqui, ó Vixe Da lojinha que eu comprei Minha maquiagem Minha maquiagem não, né? Meu batom No caso, né? E eu vou embalar agora Que eu vou pôr aqui dentro E eu vou embalar dentro De um papel Nada a ver, ó Nada a ver Um papel nada a ver E daí eu já Volto pra vocês Maravilhoso Olha isso Eu embal... Eu improvisei Vou embalar Essa aqui E isso é uma embalagem improvisada Né? Pra quem não tem Não sabe embalar muito bem, ó Ficou maravilhoso, né? Coloquei aqui dentro O perfume E o... Nem lembro mais Que eu coloquei aqui O perfume E aquele negócio O batom E eu vou pôr dentro da sacolinha Gente Perfeito, tá? Perfeito Juro Dez presentes Aquelas, né? Então é isso Quando eu estiver na casa da Lohane Porque talvez Ou eu vou entregar na igreja Ou na casa da Lohane Ou lá no... Na pizzaria Que a gente vai na pizzaria Vamos ver Ai, eu esqueci de gravar Mostrando esse aqui Mas ela falou que gostou Eu não gostei Vai, abre esse agora Eu sei que me dá uma bala Meu Deus Meu Deus Tanto maquiagem Ai, eu tô suando Ai, que bonitinho O que que é isso? Um brinco Um anel Ai, que lindo Gostei Meu Deus Meu Deus Quero saber fazer isso aqui Isso aqui é amante Eu vou pegar também De amante E... É diamante Ai Agora tem que parar de gravar Ai Não sabe no Instagram Não, é, amor É isso É diamante? É É diamante Oi 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 Oi, cara de coisa Não, é roi É roi Oi Oi, livras, vai Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Bebê